De volta pra vocês com o Sempre Bonita, agora a gente vai falar de um assunto muito interessante, que eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo podem até se identificar. A gente vai falar de um assunto chamado superação. Quando a gente fala superação, tem tantas vertentes, mas o que a gente vai falar é na autoestima. Sabe quando você tá com aquele sobrepeso, que nada fica certo, nada te veste bem, você não se sente bem, você acha que você não deve andar em público, que você não tá num círculo de amigos legal, que ninguém te gosta, então. Acontece muitas vezes isso. E a gente vai falar da história de uma pessoa, a Carol Abreu, ela que é atleta hoje, hein gente, inclusive modelo fitness. Ela teve uma mudança de vida radical nesse sentido, porque ela se sentia assim, da maneira como eu falei. E hoje, ela é um exemplo de beleza, também de classe e principalmente, ela tem a autoestima dela recuperada. Tudo bem Carol? Tudo bem Lari? Seja bem-vinda. Obrigada. É mais ou menos isso, não é? Sim, foi isso mesmo. Assim, eu passei a maior parte da minha vida sendo magra, mas eu era aquela magra, falsa magra, assim, sedentária. E a minha alimentação era péssima, sabe? E eu resolvi mudar realmente a partir do momento que eu passei por uma gestação, sabe? O nascimento da minha filha foi algo que eu desejei muito, eu queria muito, só que a gestação realmente é uma mudança no corpo, extremamente... É mais difícil da mulher recuperar o antigo peso, né? Com certeza. Então, tanto a gestação, como a idade também mais avançada. O que aconteceu? Quando ela nasceu, eu não engordei muito na gestação, foram 11 quilos, então a princípio foi uma gestação normal. Só que eu não emagreci absolutamente nada, nada, sabe? Assim, eu amamentei, amamentei um ano e meio a minha filha e continuava com o mesmo peso... Você não conseguia perder? Não conseguia perder. Então, eu estava bem, como você comentou, assim, autoestima muito baixa, foi muito difícil esse processo pra mim, sabe? Eu me anulei, eu me anulei como pessoa. Eu era a mãe da minha pequena, mas só isso, assim, sabe? Não tinha vontade de fazer nada. Quanto tempo você ficou assim, nessa situação? Então, ela nasceu em 2011, então, até ela ter um ano e meio, eu fiquei dessa maneira. Quando ela estava com um ano e meio, que ela foi pra escolinha, que ela começou, eu comecei a ter um pouquinho mais de tempo pra mim, eu pensei assim, gente, ou eu pego e tento mudar, tento fazer alguma coisa, ou me aceito da forma como eu tô. Quando que foi o momento que você teve esse pensamento? Foi no momento que você teve alguma crise, digamos, de autoestima, ou quando você se olhou no espelho, ou tentou pôr uma roupa e aquilo não deu certo? Isso. O que aconteceu que te deu esse clique? É, eu, assim, eu não dava, como eu falei, muita bola pra alimentação, tudo, mas eu me aceitava bem antes, né? Antes da gestação. Eu era magra, tinha as minhas gordurinhas que me incomodavam, a flacidez, mas não me preocupava com aquilo. Mas com a gestação, realmente, meu corpo mudou muito, e eu tava me sentindo incomodada, eu olhava assim, nenhuma roupa caía bem, perdi todas as roupas que eu tinha, e isso é difícil, né? Pra mulher é muito difícil. Pra mulher, o relacionamento, tudo, então eu tava bem abalada. E foi mais, assim, uma tentativa de eu tentar me sentir um pouquinho melhor. No começo, assim, eu só queria emagrecer um pouco, tentar voltar a ser o que eu era. E no final... Acabou dando certo, porque vai, tá linda, né, gente? Bom, questão de alimentação, de treino, de regras, é muda, né? Muda totalmente. Assim, no começo, eu pensava assim, como eu não tinha pretensões maiores, eu pensava somente em praticar atividade física pra emagrecer um pouco. E eu fui, assim, emagrecendo aos poucos mesmo, até porque quando você é sedentária, não tem como, né? Eu tive que aprender, eu tive que ir a esse condicionamento. Eu falo assim, e no começo, assim, você tem muita vergonha, sentia muita vergonha. Fazia na academia de casa mesmo, com o personal, que me ensinou a correr, que me ensinou a treinar, e aos poucos eu fui me soltando, sabe? Então, foi um processo lento. Então, nem na academia mesmo você queria ir? Não. Você pedia pra vir o personal na sua casa, te ensinar particular, só você? Exatamente. Porque você tinha essa... você não se sentia bem no meio do público? Não, e até eu não sabia fazer as coisas, né? Então, eu queria realmente me preparar pra conseguir, né, pra me sentir melhor, assim. E eu vejo que muitas pessoas realmente passam por isso. Muitas, muitas mesmo. Quando que você começou a lutar? Uma mudança no teu corpo significativa, assim, que você fala, puxa, mudei, meu corpo tá bom, tô começando a me achar linda, dá pra usar uma roupinha assim, dá pra comprar aquela? Então, assim, a primeira coisa que eu senti foi na balança, né, aquele emagrecimento. Então, eu perdi 15 quilos e isso foi, o quê? Cerca de um ano eu já consegui perder o peso. Bastante, 15 quilos é bastante. É bastante coisa, né? Só que, assim, eu fui notando porque a definição realmente, ela demora mais tempo. Você precisa se adaptar, precisa começar a treinar bem pra você conseguir realmente ver um resultado efetivo. Isso que, às vezes, eu falo também muito pras pessoas, quando as pessoas pedem dica, é que hoje em dia a definição que eu tenho, ela foi com treino intenso. Mas não tem como você conseguir uma definição sem saber treinar intenso. E isso demora pra você aprender. O treino intenso, só pra que o público de casa me fenda, e eu também, é um treino, digamos, de mais tempo? Isso, não, até, não necessariamente mais tempo. Mas, assim, você tem que ter, às vezes, um nível mais avançado dentro da musculação. Por exemplo, tem certos exercícios que eles exigem uma técnica melhor, eles exigem um condicionamento melhor para serem executados, sabe? Então, o que aconteceu, assim, até quando eu fui pra academia, se eu mostrar os meus treinos iniciais, assim, eles tinham pouquíssimo peso, um mentinho. Você tem que passar por esse processo de adaptação, sabe? Então, não tem como você conseguir um resultado. E você também ter uma pessoa pra te orientar, porque você também não pode fazer só tempo. Porque o que eu vejo? Muitas vezes a pessoa chega na academia e ela começa a fazer o exercício ali sozinha, sem pedir ajuda, sem incomodar o professor mesmo ali, né? O próprio personal ali de educação física e ter também o personal. Você tem o personal? Tenho, tenho o personal, nutricionista. É importante? É importante. Extremamente importante. E eu vejo, assim, que, por exemplo, nesses cinco anos que eu tô treinando, eu nunca me lesionei. Eu consegui o resultado, assim, o resultado que eu queria. E a orientação é tudo, assim, às vezes as pessoas, eu vejo que elas se espelham, até no Instagram que eu tenho seguidores, eu falo, Ai, Carol, vou tentar fazer tal exercício que você faz. Eu falo, calma, converse com o preparador, veja se você tem condicionamento pra isso. Porque, não que eu não queira, eu acho que, assim, eu acho muito legal quando as pessoas falam, assim, Carol, eu me inspiro em você, eu quero me superar. Eu acho muito bacana ver histórias dos superações. Lembrando que você tem quantos mil? Cento e... Cento e sessenta e cinco mil. Cento e sessenta e cinco mil seguidores no Instagram, gente. Olha que é difícil. Você conseguir seguidores no Instagram é um pouco mais difícil que no Facebook, né? Então, é realmente pessoas que estão ali seguindo e que estão gostando do trabalho dela. Quando que você pulou de uma simples, vamos dizer, aluna de ginástica, de musculação, pra uma atleta? Então, porque foi acontecendo, assim, gradativamente. A gente estabelecia uma meta. Eu sempre fui, eu sempre quis ser muito realista ao longo da minha vida. Então, eu estabelecia metas, assim, ai, vamos chegar a tal índice de gordura corporal. E quando eu chegava, eu olhava, opa, eu acho que dá pra... Quero um pouquinho mais. Quero um pouquinho mais. E o meu personal, ele sempre me incentivou muito. Desde o começo, assim, ele sempre foi uma pessoa que me apoiou demais. E falava, Carol, ó, eu acho que dá, eu acho que você tem potencial. Dá pra gente encarar essa, assim, sabe? E eu acho que também, assim, o que conta muito, que algumas pessoas não falam, não abrem, é a parte mental, né? Você disciplinar a tua mente. Eu acho isso importantíssimo. De repente, no caso seu, você pode nem ter buscado um psicólogo, mas tem pessoas que precisam. Sim. Tem pessoas que tem aquela compulsividade na alimentação, ou aquele travamento de, de repente, tá insegura ainda, né? Exatamente. Então, eu acho que esse acompanhamento, além de nutricional, além de um personal, é psicológico também, é bacana, né? É, porque às vezes, assim, as pessoas, elas têm mania de achar que, sabe? Eu era assim, tipo, ah, eu sei o que é saudável. Eu não preciso, não preciso de um profissional que me auxilie nesse sentido. Só que é muito mais complexo do que eu imaginava. Tanto a parte de treino, quanto a parte de alimentação. E elas fazem toda a diferença. Por exemplo, só um bom profissional vai saber te orientar os melhores exercícios em relação à alimentação. O que é adequado pra você, conforme teus objetivos, os horários. O que é uma alimentação equilibrada, né? Com treino. Porque tem toda a questão do gasto calórico, o quanto você ingere. Não é simples assim, né? De você pegar uma dieta, uma dieta, por exemplo, que funciona pra mim, não necessariamente vai funcionar pra outra pessoa. Se uma pessoa sedentária fizer, provavelmente ela não vai ter o resultado. É, cada um é cada um também, né? A gente tem algumas imagens aqui, então, pra gente mostrar o trabalho da Carol. Tanto nessa questão do Instagram, aí ela tem o composite dela, com as fotos hoje, como ela está corporalmente. Então você vê que realmente é uma pessoa linda, né? Carismática. E é uma modelo fitness, né? Olha aí, ó. E esse mercado do fitness tá crescendo muito, né, Carol? Tá gigante. Vamos ver essa aí que eu queria mostrar. Fica até mais tempinho, né, Ela? Pra gente mostrar o antes e o depois da Carol. O antes, muita gente é como você era antes. E o depois ali tem como a gente ver. E pra quem tá em casa e se sente como o antes da Carol, pode ver como pode ficar o depois. Exatamente. Aí o depois conta muito, né? Conta. Esforço, dedicação. Isso. E eu acho que assim, acima de tudo, eu orientaria pras pessoas terem paciência. Como eu falei, assim, o resultado, ele não pode ser imediato. Que eu acho que são duas questões importantes. É você trabalhar com ansiedade. Porque a gente tem mania, assim, de querer um resultado rápido, né? Ai, eu quero porque eu quero. Às vezes as pessoas me pedem, assim, ai Carol, me ajuda a emagrecer pra, sei lá, um casamento daqui a um mês. Não dá. Não dá. Então, assim, você precisa ter essa consciência, assim, que teu corpo precisa se adaptar aos estímulos. Você precisa ter esse tempo de adaptação. E eu acho que assim, antes de você pensar num resultado, eu acho que é bacana você se preocupar com a execução. Você curtir também. Eu falo assim pras pessoas, gente, faça uma atividade que vocês gostam, que vocês se sintam bem. Aprendam a executar de forma correta. Que o resultado vai vir, sabe? É uma questão de tempo. Mas assim, às vezes você querer inventar moda ou querer fazer algo que você não tá ainda preparado pra fazer. Por exemplo, exercícios que você não tá preparado. Isso não vai, não vai... Não vai te ajudar. Não vai ajudar. Porque o corpo, ele precisa desse tempo. Entendi. Então, você não consegue acelerar, sabe? Com certeza. A gente vai deixar então aqui os contatos da Carol, principalmente pra quem gostou da história de vida dela. Pra quem sofre, né, dessa situação de não tá se sentindo bem com o seu corpo. E principalmente de querer melhorar. Então, vamos colocar aqui. Tá pronto ali. Eu tenho o telefone, tenho o contato também, que é o e-mail. E fica a dica também do Instagram. Qual que é o teu Instagram pras pessoas seguirem? É carol__r__abril. Então tá, carol__abril. Também no Facebook tá como carolabril? No Facebook tá como carolabril. Então tá. Então aí você tem alguma dúvida? Entra em contato com ela lá, pergunta, né, que ela vai estar te respondendo. Pode estar te ajudando, inclusive indicando os profissionais que deixaram ela com esse corpo lindo. Obrigada, Carol. Obrigada. E o parabéns. Prazer. Prazer. E você não sai daí, que a gente já volta. Vamos voltar continuando falando de beleza, de tudo maravilhoso pra você com o Espada de Chocolate. Não sai daí. E você não sai daí. E eu tô com o Espada de Chocolate. E eu tô com aiciosa porque nunca carro. E você já foi com o Espada de Chocolate.